Sim, e às vezes tem que ir resolvendo, gente. Cada vez que funciona, a conciliação não está rodando com o cliente. Para aí, sente o concilia. Gente, quem já foi comigo, o cliente já viu tanto que eu já tomei a mão com o computador da mão do cliente. Eu não tenho problema com isso. O cara está com dificuldade de conciliar, vou fazer agora. Eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou conciliar. Até hoje eu faço isso, se for necessário. Porque o confortável é o quê? Sentador, a frente, vai só apontar. Ah, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer o outro. Aqui vai ter esse procedimento, aqui vai ter esse. Aí você sai e você mantida o que o cara não fez. Agora estou no lugar dele. Senta aqui do meu lado, você vai ver eu fazer. Eu vou fazer a conciliação para você. Vou pegar um dia aqui, vou lançar tudo e vamos conciliar esse dia. Vamos deixar ele se conciliar. O cliente vai gostar, não vai, não estou nem aí. O cara do financeiro vai achar ruim que você tomou a máquina dele, que você sentou no lugar dele? Claro que isso é uma educação, mas você vai falar que o cara saia. Você vai virar para ele, funciona. Dá licença, deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar eu mexer no computador. A gente tem que fazer isso, não de outro jeito. A gente tem que ser executivo, a gente tem que executar. Esse é o nosso modo de operar de trabalho do resultado. A gente não é uma consultoria que chega e só aponta orientações de caminho e deixa a pessoa fazer. Meu perfil não é uma pergunta de consultoria do resultado. A gente executa. A gente tem que vender a ropa. A gente tem que vender a ropa so cette fedação. A gente tem que vender a ropa... A gente tem que vender a ropa, que kickedende água né de água, e aочь.